A Associação dos Deficientes de Moçambique beneficia-se de produtos alimentares e de higiene e limpeza. A Associação dos Amigos de Chapo, desde a sua criação, tem vindo a desenvolver várias atividades de caráter social com maior foco aos mais carrenciados. Para o último final de semana, 31 de agosto, a Scala foi a Associação dos Deficientes de Moçambique que, dentro das várias dificuldades apresentadas, através de amigos e camaradas de boa fé, membros da ADEMO, de Nakala, beneficiaram-se de diversos produtos alimentares não perecíveis, nomeadamente arroz, açúcar, óleo alimentar, farinha de milho e alguns produtos de higiene e limpeza. E porque as oportunidades são raras, na ocasião, o presidente da ADEMO aproveitou apresentar a principal preocupação, já com barbas brancas, da avaria do motor da moingeira há anos. A resposta não tardou. Já há uma luz no fundo do túnel de esperança para a resolução do problema, o que entusiasmou bastante aos membros da ADEMO. Agradecemos com aquilo que nos deram também, um grande deixar atrás, e essa esperança que irão ter daqui a uma semana ou duas semanas, que nos vemos, é muito preocupado. No mesmo sábado, já no período da tarde, o movimento Chapo Chapo percorreu mais de 10 quilômetros a um dos bairros rurais da cidade, Kisimajulo. Com a escala, o Centro de Saúde, que não só tem acolhido a pacata comunidade de Kisimajulo, atende outras comunidades circunvizinhas, nomeadamente Mandama, Chivato, Niriani e entre outros. No Centro de Saúde de Kisimajulo, amigo de Chapo, doaram material de higiene e limpeza, lençóis para casa-mãe espera e tinta para dar uma nova visibilidade à infraestrutura que se encontra em color. Obviamente, na ocasião, o pedido de voto aos presentes não faltou. Como vocês sabem, este ano é um ano atípico, é um ano de eleições. Sabem disso, né? Então, no dia 9 de outubro, vamos poder exercer aquilo que é o nosso direito de democracia. Então, nesse âmbito, temos vindo a fazer várias atividades, a promover a imagem do nosso candidato. Mas não só temos feito isso, também faz parte da nossa associação realizar atividades do âmbito social. Então, para ajudar, apoiar no pouco que nós temos, a essa comunidade, a esse povo que vai ser governado pelo nosso candidato, Daniel Francisco Chapo, o nosso futuro presidente. Então, nesse âmbito, nós nos sentimos sensibilizados, quando fizemos o nosso trabalho aqui a Redor, aqui com o nosso centro de saúde. Então, vimos que poderíamos ajudar, de certa forma. Claro, nas nossas condições, nos organizamos com fundos próprios e decidimos vir aqui apoiá-lo. Não sei se vocês aceitam esse nosso pequeno apoio. Aceitam? Aceitam! Então, queremos pedir que vocês recebam, é do coração, e não se esqueçam que dia 9 é aquele dia que devemos exercer o nosso direito ao voto, e votar certo, e votar certo significa votar no Partido Frelimo, no seu candidato, Daniel Francisco Chapo. Repartindo, partilhando, o grande coração do nosso candidato, Daniel Francisco Chapo. Este é um bocadinho do amor dele, que está aqui conosco. Obrigado. Agora, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Agora, vamos lá, 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 Então, amigo, muito obrigado a todos os jovens. Força, continuem a fazer isso para o bem-estar de Nakala, não só para este hospital, façam isso também para os outros hospitais. Nós estamos firmes para receber qualquer apoio que nos dão. Nunca é pouco um apoio. Sempre aquilo que vem do coração é muito, porque nós não tínhamos, mas hoje estamos a ter. Então, continuem a nos apoiar, não só para a campanha. Quando terminar a campanha, esta associação deve continuar para melhor servir o distrito de Nakala, Porto. Bem-haja, jovens de Nakala. A comunidade diz sentir-se satisfeito pelo singelo gesto dos amigos de Chapo, Chapo. É um advogado. Eu te amo, minha filha deles encasada para gr currícula. É um pouco mais difícil de acero história. Vamos ver como se está fazendo só um brilhante. Não está claro, não está claro, não está claro. Porque agora está aqui com aoya, já estamos crescendo. Vamos ver como estão nos pecados. Não está claro, não está claro. Tchau, gente!